Trabalhando em consultorias por muitos anos, por mais que não, eu vi isso acontecer, galera. Vi chefes fazerem isso com liderados, no sentido de, olha, de juntar os caras todos e falar, olha, vocês recebem um salário ótimo, tá ótimo, vocês têm que estar motivados, vêm aqui e resolver. E aquela frase, a gente percebia que o chefe ali, que não era um grande líder, né, ele não tinha a menor noção do que estava fazendo, ou ela também, já tive chefes meninas que não sabiam como motivar as pessoas. O motivar, o Denis explicou a etimologia latina da palavra, de ter um motivo para a ação, você tem um motivo para a ação, você vai trabalhar para trazer o sustento, né, a caça para casa, né. Mas hoje em dia, galera, muitas coisas nos motivam, como o próprio atingimento de resultados, né, e muitos dos líderes, especialmente nós que trabalhamos com agilidade, temos que ter isso na cabeça. Mas você utilizar esse método super antiquado de motivação pela força, ou de mostrar que você provê ali as necessidades básicas, isso aí já era.